Fala meus lindos, eu sou o Renan e tá começando mais um React FTV e hoje a gente vai assistir a Liga Nacional de Futebol em um clássico paulista na décima rodada, São Paulo contra Corinthians, então já vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal, se inscreva no canal da Liga Nacional também, a gente tá com um clube de membros, vire agora um membro FTV Lover, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do nosso conteúdo, vire agora um membro FTV Lover, porque mês que vem a gente vai fazer um sorteio exclusivo para os membros FTV Lover, eu vou contar um segredo pra vocês, tem apenas dois membros, dois, então a chance de ganhar, essa bola tá muito alta, então é um bom negócio, enfim, bora pro jogo, que eu já falei muito. Futebolista vem aí, Rafuxo tá valendo, mais um jogo na tela, é o último dessa nossa sexta-feira, mas calma torcedor, amanhã tem mais e domingão, a gente fecha com chave de ouro, já abre um a zero aí o São Paulo. Com Rafael Longo, ele segue lá no serviço, Rafael Longo e Zé Luiz defendem o São Paulo, negue a Binha aí de Nelson, defendem o Corinthians, aí o Dina, para na boa marcação do Zé, boa levantada do Rafuxo, e ela fica na rede no altar do Zé. Tentou, tentou forçar na fita, só que a fita não deixou a bola passar, e aí deixando tudo igual no placarro no primeiro sete, e vem de Nelson para o saque. Vem aí o Dina, vem aí o golfista de Nelson, né? Ele que também tá se aventurando. Dina é golfista, é verdade. Tem que fazer um carinhozinho, né? Bom bola. Foi todo mundo pra frente, ó, de novo, ó, o Zé viu bem, deu aquele passinho pra frente o de Nelson e o nega a Binha, e mandou lá no fundo. Então tudo igual, 2x2 no clássico paulista, 2x2 São Paulo e Corinthians. E o saque aí pra cima do Dina, explodiu em cima da chapa, né? A Binha esperava ela voltar da rede, nada feito, né? Bateu e morreu, quem tá na liderança agora é o tricolor, 3x2 São Paulo. Começou com tudo, rápido o jogo também, rapidinho, 3x2. Hoje tá acelerado, viu? Apertaram ali pra acelerar o áudio do jogo, né? Ficou lá, daquele naipão, né? Aí o Longo, não quis saber de brincadeira, tentou dar de segunda, né? Gabbinha, tenta consertar, vem de Nelson, vai passar de graça. Rapuxo, troca de posição ali com o Zé Luiz, que faz a levantada, Rapuxo pinga. De Nelson meteu uma trivela assanhada, né? Gabbinha ajeita, ele balança. Ui, achei que ia dentro. Pega pra trás, pra fora. Acabou saindo, a intenção foi boa de Nelson. Era um pingo pra trás, só pegar de surpresa. Mas acabou não dando certo, tá aí, ó. Gabbinha levantou. E aí, ó. Tentou surpreender, a bola acabou saindo. Ponto pra equipe do São Paulo, vem o Zé Luiz pro saque. Ao som de pose do rodo. No Rio de Janeiro, parça. Deixa eu ver se eu fui pro Rio de Janeiro. Fui no show do pose do rodo, que o Bruno Tadeu me chamou. Você é louco, que rolê da hora. Eita. A da casa do Dina. Spanou a chapola. Marcha o palestrinha. Marcha o palestrinha. Se é pra acelerar, é pra matar, né? Nossa, que bola. Essa é a verdadeira diagonal longa. A segunda dele nessa jogada. Segundo ponto do São Paulo. Quinto no total, dentro desse sete. Em grande fase, o Zé. Se na temporada passada ele foi campeão, nessa ele voltou melhor ainda. O Zé Luiz. E aí vem o logo pro saque. Sabe a importância de defender o título, né? Sabe o peso que tem. Essa camisa tricolor. Aí o Negabinha levanta. De Nelson. Tenta tirar na marcação. Não cai na dele ali o longo. Que vai na rede. Porrada de meio fundo. Bola não cai. Outra acelerada do Negabinha. Dessa vez a marcação tava esperta. Puxa. Não vai passar. Tentou aquela bola acelerada rente à rede. Mas a danada da fita não deixa ela passar. Você vai vendo de novo. Essa é a bola pra passar de graça. No futebol. Dizem que ele estufou a rede o Rafael Longo. E quem gostou foi o de Nelson. Melhor pro saque. É, rapaz. Do melhor estilo Luiz Fabiano ali, né? Agora o de Nelson bateu a falta na barreira, né? Rapaz, não passou na rede. Vou dizer a gente tá trabalhando mais do que todo mundo nesse jogo. Todo mundo querendo usar a fita, mandando a bola na rede e a troca de lado. Dessa vez troca empatada. Primeiro que o São Paulo tinha dois à frente. O Corinthians foi lá, buscou o resultado. Tem a troca de lado de novo. Seis a seis é o marcador. É o primeiro sete. Décima rodada da Liga Nacional de Futebol. Tá afunilando, tá afunilando. Domingão a gente descobre quem vai pro lugar mais alto do pódio. Quem levará o troféu de campeão e o prêmio de 90 mil. Pegou? Rapaz. Boa bola. Boa bola. Acerteiro e fatal, hein? Pequenino, mas quando vai à rede é um gigante aí na ofensiva do Corinthians. É o outro também que subiu de produção. Ano passado ele jogou pelo Paraná. O Paraná jogou a Liga. O Jenelson era o capitão. Jogou no Paraná. O Jenelson. O Libertadores pelo Paraná e o Jenelson. E nesse ano jogando pela equipe do Corinthians. Esse ano a gente teve troca. Entrou o Cruzeiro. E qual foi o outro time que entrou? Que entrou... Vou falar aqui. Calma aí. O Vitória tinha. O São Paulo também. O Botafogo também. O Vasco tinha. O Goiás. O Corinthians acho que ano passado não tinha. O Corinthians não tinha. Então entrou o Cruzeiro e o Corinthians. Saiu o Paraná e o Fluminense. Isso. Tinha um Cru ano passado na Liga? O Cruzeiro e o São Paulo. Tinha que continuar, né? Pra esse time aumentar. Como é que pra aumentar tem que aumentar. Dá até a fim. Isso tá em massa. A arbitragem autoriza aquela concentração. O pôquer voando aqui na Arena do Tênis no Parque Olímpico. Jenelson tenta o ataque no fundo de quadra. Não cai. Zé Luiz. Bola levantada. Aí o Rapuxo, cara. O engravatado. O sacaninha danado da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Sacaninha. Sacaninha. Balança o pescoço numa diagonal sensacional. Amplia pro São Paulo, Cavalca. Bora o saque, né? Ele sacou a bola, veio girando, dificultou ali na recepção e continua no saque. O Rafael Long agora já com o Nega e Ben e o Vinícius enquadra. O Vinícius. Respondendo o Caio Felipe, 90 mil pro time campeão, viu? Aí vai dividir entre a rapaz e a Adalá. Aí o Rapuxo pinga pra trás, joga magicamente. Solta a covardia Rafael Longo. Entrando no jogo longo, né? Acertando o saque, finalizando o ponto. E aí, quando tava só um pontinho, agora 3 a referência à vantagem do São Paulo, o 17. Se eu não me engano, o futebol e fora de quadra custou o quadro de premiação. O Instagram. O Instagram, né? FTV fora de quadra. Corre lá que você vai ver, viu? O sacanão, né, Gabinha? Aí, Vinícius. Negueba, balança, vai pra cima. Ali do Rafa Longo não cai a bola. Vem, Rapuxo, porrada de meio fundo. Negueba foi buscar. Boa, levantada do Vini. Aí o pescoço de mola. Balança ali pra cima. A bola não cai. Ele olhando pra... Ó, o futebol levantou e ficou olhando pra trás. Ó, não deu certo. Vem o Vinícius! Senhoras e senhores, você que não conhece, esse é o multicampeão corintiano chamado Vinícius. Aí, ó. Ficou olhando. E não deu certo. Você ameaçar fazer alguma coisa, eles mandam do lado contrário. E foi assim com o Vinícius. Aí, de novo, você viu? E vem aí o Vinícius pro saco. E o zero, um da baixada, já tá aqui no aquecimento. Vai, não pode aludear, né? Uma de Pelé, outra de Macalé, né? Aí não, Vinícius. Sacou na rede, cara. Foi mais um ponto pro São Paulo. Fez o esforço, mas aí deu um ponto. Mesmo assim, São Paulo com três pontos de vantagem. 11 e 8. E de novo aí o Zé. 11 e 8 é o placar do jogo. Aí Zé Luiz desce a marreta violentando lá pra cima do Vinícius. A bola foi pra trás, cara. Aí o Vinícius tenta o fundo de quadra. Rafael Longo. Zé. Ih, rapaz. Ah, vai? Aí. 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 Mas só no pescoço de mola do Negabinha. nesse nível é complicado. É, meu parceiro. É complicado, viu? Aí, Raposo. Pinga pra trás. Vinícius chega. Negabinha. Boa levantada. Vem Corinthians pra cima do São Paulo. Vai pintar o contra-golpe. É o tricolor paulês. Ele insiste na pinga pra trás. Então, toma! Toma essa acelerada aí, meu parceiro. Tu não é o aí, tu não sendo não, hein, cara? Mas mandou bem demais nessa reta de acelerada. Aí, ó. Foi até um tor. Deu um pico pra trás. O Vinícius foi na bola. Assistiu com o todo. E conseguiu. E aí o Negabinha em grande silo. Vem pro saque. Lembrando a galera que o nosso querido, saudoso, Ayrton Senna, era corintiano, viu? Verdade. Bem lembrado. Bem lembrado. E o Rafael Longo. Rafael Longo e o Michel Quinhão no passado defenderam o Vasco da Gama. Eu não lembro quem que jogou pelo Vasco. Foi o Renato Augusto. Renato Augusto? Tinha o Renato Augusto. Jogou no Vasco com poucos jogos. Se não me engano, veio da base até. Foi o Renato Augusto que foi o capitão do Vasco, né? Da equipe do Vasco. Não é o Renato Augusto, que era do Corinthians, né? Tinha o Renato Augusto e tinha... Não vou lembrar agora. Mas era o Renato Augusto, mas era o Longo e o Michel. Boa. Aí vem a pintada pra cima. Vinícius. Chama na diagonal. Foi buscar bem ali o 0-1. Outra levantada de coxa do Rafa. Aí, meu parceiro. Aí, não tem como. Ele lá de cima é um sniper, né? Ante o alto da torre de Miriam e acerta o alvo. É o forte da casa também dele. Assim como o Sandrei, é dessa que o Michel se sente em casa. É lá em cima. É lá no alto que ele se sente em casa. E foi. E quando manda na fita, é um abraço. Aí já era, né, meu parceiro? Aí já era. 13 São Paulo, 10 Corinthians. Que vem com o Vini. Dentro do meio fundo. A bola não cai de novo. O Rapuxo usa toda a sua artimanha na levantada de coxa. Mas vai pintar o contra-golpe. Vinícius. É, ficou fácil pro Vini, né? Um simples toque de pôquer. Os dois foram pra trás. Pra fazer mais um ponto pro Corinthians. E agora a troca de lado, ó, tá aí, ó. A pôquer voou. Todo mundo lá atrás. E aí só pingando o Vinícius pra fazer o ponto. É, o cara, o Danilo Silva, falou que foi o Júnior César. Não lembro o Júnior César jogar, não. Foi ele? Não, não foi o Júnior César, não. Foi o Júnior César. Ah, Júnior César. O Júnior César não jogou no Vasco, foi do Fluminense. Exato. O Júnior César que foi lateral. O Júnior César jogou no Flamengo também, né? É, e o Júnior César, o Júnior César jogou no Flamengo. O Júnior César jogou no Fluminense. O Júnior César jogou no Flamengo. E aí ele jogou alguns jogos, como o capitão do Vasco e o Renato Augusto. E o outro, a lateral esquerdo, o Júnior César. Exatamente. Boa. Obrigado aí, viu, Danilão. Tamo junto, viu? Sempre ligado. É bom que a galera acompanha a Liga Nacional e vai também deixando a gente a par de torre. Porque às vezes a memória pifa, viu? É muito cara, mano. É muito cara pra gravar. Aí o Vinícius. Nossa. Bola dentro. Bola boa. E olha que o Lombo tava marcando, hein, Caval? Tava na bola. Dois pontinhos aí de novo o lance pra você, ó. O Vinícius, ó. Rapaz do céu. Só que ele mandou no contrapéu. O Lombo jogou pra um lado. É, meu amigo. Ele mandou pro outro e só cursou a barbicha. É, Michel. É, meu parceiro. Isso acontece muito, viu? Aí, Michel. Não foi na pancada. Foi no talento. Foi na categoria. Tubarão voador. Ponto do São Paulo. 0-1 da baixada. Tá vendo como esse jogo tá um pouco mais lento? É por causa da pontuação, né? Tá lá e cai. Prolonga um pouco mais. E saca mais rápido. Quando o cara tem que vir aqui a sacar o Juninho, acho que isso também conta. A Brota tá perguntando se o Vasco jogou ou o Vasco jogou e ganhou. Dois a um, Goiás. Tão perguntando no chat. O Vasco abriu 1x0. O Goiás empatou no tiebreak. O Vasco finalizou e carimbou a passagem pra próxima fase. Agora o Vinícius acerta também o Shark Attack lá na última costura da fita. Balançando ali o rabo da Cascavel. Não se... É, eu ia falar isso agora, viu, Japa? Não se entrega o Corinthians. 13 e 15. O São Paulo quer abrir logo 1x0 e ficar tranquilão. E aí, Vinícius? Saque balão lá pra cima do longo. Michel, peitada lá em cima. Rapuxo, Shark Attack pra baixo. Essa não tem retorno. Essa bateu, explodiu e foi embora. 16º ponto pro São Paulo. O oferecimento Upmarket. Também junto com a gente, MrJack.Bet. Piggy Off e Poker. Bolo oficial da Liga Nacional de Futebol. E a décima rodada, fechando nesse último jogo, Corinthians e São Paulo amanhã, 4 da tarde, volta a subir a pôquer pra décima primeira e última rodada da Liga do... Pegou! Não, não pegou. Por do lado. Não, não pegou. Não doeu. O uso da boca, do estômago, foi pro Beleléu, viu? E aí, né, Guiaba? É sete ponte pro São Paulo. Mais Ovinho e Freia. É Freia e o Paulinha tricolor. É ponto do Timão. Décimo quarto ponto, 14, Corinthians. 17, São Paulo. É jogo bom. São Paulo pode fechar e abrir 1 a 0, viu? São Paulo pode fechar e abrir 1 a 0. Vem aí, né, Guiaba? Saca em cima do Longo. Michel, boa levantada. Vem o Longo! Liquido. E o tricolor pontua. Já diz o hino, né? Tu és forte, tu és grande. Dentre os grandes, és o primeiro. E é o primeiro sete faturado pelo São Paulo. Marcelo Cavalcante. É, e o São Paulo ganhando. Vai levando os três pontos a colocar... Boa. 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 Causando e abusando da Diogo ao Longo. Primeiro sete a favor do tricolor. 1 a 0, São Paulo. Zé Luiz. Para os íntimos, Zezão. Aí é só muita intimidade. Que aí fica meio difícil chegar do Lugão. É, Zezão. É, porque Zezão aqui no Rio de Janeiro é tipo o Mané, né? Não, não. Não é Zé, não é o Zé de Mané, não. É intimidade. Boa. Aí o de Nelson Pena deixa barato, aplica ali um pingo de meio para deixar tudo igual. Um São Paulo, um Corinthians. É o velho e querido Dina, né? Se do lado tem o Zezão, do outro lado tem o Dina. Ou baixo. É, o fora de quadro aqui, hein? Fora de quadro nos auxiliando aqui no chat e dando informações. Boa, coisa linda, hein? A lista é ignep.tv.fora de quadro que é espetacular o scout que eles fazem do futebol. Aí o Zé, ó, rapaz. Aí o Zé, pinga de meio. Liga a goteira, a torneira velha baiana. Funciona. Zé Luiz bota o São Paulo à frente de novo. Fase do Zé Luiz, hein? Virando tudo. Agora foi no pingo. Fazendo abração para o nosso Madureira, voltando. Escutando, vai estar amanhã aqui também. Galera, amanhã tem 10, a primeira rodada e última. E domingo às finais. Aí o de Nelson, solta a goteira também. Dessa vez a marcação no Kai se virou como, do jeito que deu ali o rapuxo, né? Né, Gueba, no lobby. Lobby de Gans. Mais equilibrado, né? Mais equilibrado esse segundo set. Dois para um lado, dois para o outro. Tudo igual. É o clássico paulista na Liga Nacional de Futebol em 2023. É o Corinthians sonhando ainda com a quinta colocação do campeonato. E o São Paulo, hein? Doido para voltar como começou esta rodada na segunda posição. Porque o Botafogo está difícil, né? Segue o vice, porque o líder já foi embora, parceiro. Já arrancou, já deu tchau há muito tempo. Ali, o Botafogo, não, hoje consolidou mesmo na primeira colocação. E aí agora vem o Rafael Longo, vem para o saque. Aí o saque na rede, né? É ele não, né? Virou o primeiro set. Ah, não. Aqui é 3x3. Achei que era 4x2, Corinthians. Já ia falar que virou igual, porém o contrário. Mas não. 3x3. Equilibradíssimo. Ponto a ponto. Não chegou a areia no... No árbitro ali. Isso, conseguindo os pontos. Tá aí, ó. Rafael Longo. Galera perguntando do Iago, a Lara Rocha. O Iago está na arquibancada, né? Provavelmente jogará amanhã. Aí o Zé, vai na rede. Eu tô lobby ali pra cima do Dino, não cai na dele, a bola fica na rede. É, minha gente. E a bola passa direto de Nelson. Lamentam, né, Gabinha, também. Aquela bola fácil de defender, né? Vem lá, meu querido Caval. Quando é muito fácil, ela acaba ficando difícil. É porque tem rede no campeonato de gol, que ela bate e volta, né? É, ela fica mais reta, né? Essa não dá tão... 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 Tão tensionada. Nossa, boa bola. Falou bem, hein? Essa era a palavra que nós queríamos. Tensionada. Tensionada. Lembrei da raquete tênis, que fica tensionada pra botar. E só lembrando, quem falou do Iago, só podem escrever por rodada, são dois jogadores de futebol e um capitão. Um ex-jogador. Por isso que não podem ficar três ou dois no banco. É só um no banco e dois jogando. Ô, Cavalca, mas aí o Iago tá ali na arquiba. Deus, o livre guarda, o rapuxo, o senti ou o Michel. Como é que faz? Tem, joga com o que tem. Não pode entrar, não pode entrar. Se inscreve... Começou a rodada, já era, acabou. Mandou o nome de quem vai pro jogo, vai aquela galera e acabou, né? Até o final. Não, machucou o Gui, mas depois machucou o Tavinho. Mas não tinha substituição, que nem hoje. Hoje o Atlético Mineira não tinha ninguém no banco. Jogou o Mancini e o Renan Manhago do começo ao fim. De ombro? De ombro? Quatro. Quatro. Aliaço da cartola. Vai, São Paulo! Seis a seis. Seis a seis disputado no primeiro sete. Não foi tão disputado assim, não. Ponto a ponto. Mas tá sendo agora nesse segundo, porque é tudo ou nada para o Corinthians. O cara falou só o Tavinho mesmo pra fazer o Botafogo ser campeão de alguma coisa. Calma que o campeonato não acabou, viu? Ano passado tinha essa mesma resenha aí e o campeão foi o São Paulo. Olha a balançada do Dinel, o seu que não passa da rede. Muito longe, Dinel. A liderança volta pra mão do São Paulo, sete e meia. É, já tem a musiquinha. Ai, 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 ai. Tá chegando a hora. O Luiz Otávio é... Que é o Otavinho, é pra rimar. É soda, né? Se a torça do Botafogo quiser, vai comparecer aqui no domingo. E manda essa pro Otavinho, que é o Luiz Otávio. Pra quem não... Pra os íntimos, pra quem não sabe. Saiu do jogo de Nelson. Na vibração aqui do Michel. A nossa frente vai se impondo, quer os dois a zero. Não quer correr risco, né, rapaz? Não quer esse negócio de critério, de desempate. Quer ir no ponto, quer ir na pontuação. Até a vice-liderança. Vem Rafael Longo, oito e meia o jogo. De Nelson! O Rafuxo tirou o pino, largou-lhe a granada e ela explodiu. No pé do Dinel, são nove e meia. Vem aí, Vinícius. Bastante do jogo. Após o nono ponto, vocês já estão acostumados, mas quem não sabe, a gente informa. Quando o time sofre o nono ponto, sai o jogador de futebol pra entrada do outro profissional de futebol. Não é obrigado, né, Cavalca? É opcional, porém, é um acordo de cavalheiros, né? É, se o ex-jogador quiser continuar um pouco mais, pode... Isso acontece quando abre muito no primeiro set. O Adão já cansou de fazer isso. O Vinícius também na última. Eu acho que aí só entrou, só saiu no último ponto pro outro jogador entrar, mas se ele estiver bem... Ele troca o profissional de futebol, né? Troca um por outro e o cara continua, né? Troca como se não quiser também, ele segue e pode seguir o set inteiro. O ex-jogador não é obrigado a sair, mas ele só pode sair quando toma o nono ponto. É uma regra, porém, ela tem aí sua... Sua exceção, né? Não é obrigatório ter... Exceção, aplicação. Nossa! Nossa! Pegou na contramão bonito ali, ó. É. Ó o Vinícius. Tá nem aí com nada, ó. Loto, cidadão São Paulo. É ponto, tricolor aqui nas areias do Rio de Janeiro. Alguém tem que decidir, alguém tem que botar a pôquer na areia. E dentro das quatro olhinhas e foi isso que fez lá no fundo, ó, de novo, ó. O Longo botou a bola boa, a bola dentro, abrindo quatro pontos de São Paulo no segundo set, hein? O cara é incrível como o São Paulo, mesmo com a vice-liderança, não consegue chegar ali ao Botafogo, mas é um time muito forte, muito coeso, né? Tem um equilíbrio muito grande aí dentro da competição. Aí o ataque do Vinícius. Bora! Perdeu para o Botafogo. Tem duas derrotas também. É isso, São Paulo e Vasco. Inclusive, uma das derrotas do Vasco foi para o São Paulo, né? É, o Vitória tem... Lá em Teresina. E o Vitória tem três derrotas. Pode, pode. É, rapaz. É o Capucho. Chama o Tubarão voador bom, a defesa de Trivela. Toma, cachegada. Toma, cachegada. E o Corinthians para quatro pontos agora, oito e doze. E aí, o Gordier Neguabinha, de Niterói para o mundo. Ele que hoje treina em São Paulo. Aí o Zezão tenta a diagonal. Vinícius foi buscar. Neguabinha, bola levantada, viu, Vini? Nossa, que pingo. Liga, goteira, derruba mais uma. Pingo, maluco. Vinícius, assim como o Gabrielzinho, assim como o Dinécio, é pequenininho, mas na rede, rapaz. Bula alto, viu? Bula alto, viu? Isso vai muito alto. Não costuma pular, né? O Gabrielzinho pula muito mais do que o Vinícius. Mas também sabe quando é preciso, sabe usar o recurso e agora é Michel e Longo na quadra. É, agora é duelo de profissionais. Doze para o São Paulo, nove para o Corinthians. Vamos ver se o Neguabinha salva essa bola. Salvou, ficou longe da rede. Vinícius meteu uma trivela assanhada. Rapucho, levanta, vem o zero um. Dá uma enxada para o mundo. Um simples toque na pôquer para ela flutuar e explodir do lado de lá. Só aquela casqueta marota, né, Cavalca? É, e quando... É bom quando a quadra tem o espaço que tem aqui, porque o Neguabinha pôde ir na lateral e não bateu na placa. Tem observado, viu? É, tem bastante recuo, né? Recuo. É área de escape. Recuo. Porque os caras não me escutam, mas é recuo. Que detalhe, né? Isso é uma das coisas que bate na tecla e procura seguir a regra, a Liga Nacional, presidida aí pelo nosso João Luiz, né? Muito bem presidida, né? O cara simplesmente conseguiu colocar o futebol aí dentro de um estádio olímpico. Olha, você que tá no Rio, ou você que tem a possibilidade de vir ao Rio, eu não perderia essa oportunidade, viu? De presenciar o esporte que a gente sonha em ser olímpico dentro desse ginásio, dentro desse coliseu, como trouxe muito bem o Jairo Júnior, né? Chamado Arena do Tênis, que hoje é a Arena do Futebol, meu querido. E que arena mais de 7 mil lugares, um espetáculo realmente... De defesa, né, Gabinha? Ai, né, Gabinha? Rapaz, velho. Olha a defesa que ele fez. E veio na boa, né? Aí balançou, esquece. Aí esquece. Estudante, 12, se eu não me engano, tô na regra de ingresso, é válida pra todos os públicos. Então vai lá, se compra mais de um ingresso, pode parcelar, tá? Coisa linda, hein? Tem a peitada na lua, vem aí o 0-1, tesoura voadora, pra baixo, o Sanktere Fatal. É o São Paulo se aproximando do fim e tentar fechar em 2 a 0. Clássico é clássico e vice-versa, dizia a Morici. São Paulo não veio pra brincadeira, né, Caval? É, vice-versa é o Jardel que falava, clássico é clássico e vice-versa. E agora vem o São Paulo, como diria o Morici, lembrando, isso aqui é trabalho. É verdade, é verdade, bem lembrado. É aí o 0-1 da baixada, vem aí Michel, tá aqui em cima do Vinícius. Aí o Neguebinha, 15, São Paulo, 10, Corinthians, ele balança no lobby, boa, salvada do 0-1. Boa defesa. Rapuxo levanta, ela passa de graça. Então vai lá em cima, né, Gabinha, tenta o chacoalhar maroto, a bola não cai. Rapuxo, foi ali meio que dilatera pra bola. Mas não acerta o alvo, joga lá pra fora, desce no primeiro ponto. Mas eu vi tanta propaganda desse bugger aí, eu fiquei uma vontade de comer esse bugger. Ah, 15, e agora ajeitando ali, ó. Gostei do pique do malandro, viu? É, porque ele viu que ia sacar, ele não vou conseguir fazer os dois sozinhos, ele tava desesperado olhando pro joelho. O pique na areia de tênis. O Bandeira ajeitando pra aqui, ele tá ajeitando a quina da quadra aqui, o Bandeira que está do lado direito do seu vídeo. Aí tenta ali, ó, diagonal longa no lobby, não cai. E vem pra rede agora, o Negueba, balança, acerta o alvo. Outra pescoçada. Tentando encostar. Banda aí do nosso querido Neguebinha, né? Esse cara tem um pescoço de gato, né, mano? Não tem mola, não tem nada ali, não tem articulação que segura esse pescoço. Tem que ser estudado, eu falei, tem que ser estudado esse pescoço do Neguebinha. Porque manda a bola onde quer, faz o que quer com o pescoço. Bola viaja de novo ali em cima do Rafuxo. 0-1, levanta, Rafael Longo, puxa, Poker pra baixo, derruba. Décimo sexto ponto, Cavalcante tá furilando o segundo set. Vai caminhando pro São Paulo conquistar a vitória e continuar na segunda colocação, tirando a vitória da segunda colocação e voltando ao segundo lugar do São Paulo. É, a classificação vai ficar do jeito que começou, né? Vai ficar do jeito que começou na parte de cima da tabela. Vem, Rafael Longo, em cima do Vinícius. Neguebinha, boa levantada, Vinícius, balança, tem defesa. Outra, golpe, triculou contra a golpe do São Paulo. Boa salvada do Neguebinha, a bola tá longe da rede. Outra oportunidade pro São Paulo trabalhar essa bola na rede. Vem de novo ali o 0-1 da baixada. Eu ia falar que ele ia vir no Shark. No alvo, certeiro e fatal, ó, triculou, ó, triculou. É match point, Cavalcante. Pra voltar a assumir a segunda colocação, a bola vai na linha, ó. A bola vai na linha, a bola lançou, é ponto. Lá vem Longo que pode fechar o jogo. Vem aí o São Paulo. Vem nos pés de Rafael Longo, match point 17-12. Vem, Rafux, com a sua perna canhota afiada. Pancada lá pra cima do Vinícius, a bola vem na rede, ele balança, Rafuxo busca. Ou São Paulo querendo fechar o jogo. O Rafael Longo. Ah, ele não ia, né? Então, o Neguebinha. O Vinícius tá lá embaixo. Arrebenta a marcação. O contramão danada. O contramão traiçoeira. Foi, queria acabar de grande estilo, o Rafael Longo acabou que não deu certo, mas tem, pode fazer isso, porque... Tem gordura, né? Tem vantagem. Mais um saque, mais uma oportunidade pro São Paulo fechar a parada. Vem, Rafuxo, pinga pra trás. Não, cai de novo essa bola. É o Vinícius, balança no lobby, acerta o alvo. É, ponto do contramão. Dois a dezessete. Tem só mais três, hein? Tem só mais três. Defender esse, aí teremos um jogo. Só pode errar mais três vezes ou duas o São Paulo. Vai ver o Rafuxo, querendo acabar com a parada. Acabou. Aí tá aí. Ó, tricolô, clube bem amado. Fecha o jogo, ganha o clássico. Dois a zero pro São Paulo. Fecha o jogo em dezoito e quatorze. Salve, salve. Salve o tricolor paulista, dois a zero. Ganhou tranquilinho, tranquilinho, sem susto nem novidades. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima. FTV Live, o seu futebol ao vivo, hein?